Olá, boa noite. Amanhã é sexta-feira Santa, mas nesta quinta-feira, véspera de feriado, muita gente já aproveitou a folga prolongada para viajar. Nas principais saídas de Manaus, o fluxo de veículos nesta manhã já era grande. E segundo a Arsã, pelo menos 20 mil passageiros devem deixar a capital usando o transporte intermunicipal. Véspera de feriado e Dona Dalva resolveu aproveitar a folga para ir visitar a família. Eu vou visitar a família, aproveitar lá o feriado e também a igreja, né? Eu também sou devota de Nossa Senhora. E assim como ela, muita gente passou esta manhã pela rodoviária de Manaus para embarcar nos ônibus do transporte intermunicipal. De acordo com a estimativa da Agência Reguladora dos Serviços Públicos, pelo menos 20 mil passageiros devem utilizar este tipo de transporte neste feriado. Com um contingente reforçado de funcionários, uma das principais atuações da Arsã é garantir a gratuidade no transporte para idosos. O idoso, o portador de deficiência e a criança tem direitos legais, é uma legislação federal e estadual, a gratuidade. Dois assentos gratuitos em qualquer transporte intermunicipal. Caso as empresas não atendem, procuram qualquer agente da Arsã ou aqui na rodoviária ou em algum município da região metropolitana para fazer a reclamação. No acesso às rodovias AM-010 e BR-174, uma média de 60 veículos por minuto passou pela barreira da Polícia Militar, que também reforçou o efetivo. Essa operação chama-se Operação Vitória Regia, para verificar a situação de armas e drogas nos condutores que estão pegando aí a estrada por ocasião desse feriadão que está tendo aí. E está sendo verificada essa situação, armas e drogas. E se tiver alguma situação fora isso aí, que seja de competência do trânsito, a gente encaminha para os policiais que estão em serviço aqui no local para ser tomado as providências. Este professor, que foi para o sítio da família com a esposa, diz que o momento é para descansar e refletir o verdadeiro significado do feriado da Semana Santa. Porque nós somos cristãos e todo cristão deve ter essa consciência de que realmente a Semana Santa é para isso. É para você realmente ter essa consciência cristã. No porto da Seasa, a movimentação foi tranquila. Pela manhã, 312 veículos utilizaram as balsas para fazer a travessia até o acesso aos municípios do Careiro e Manaquiri. Nas pequenas embarcações, que também fazem a travessia, falta fiscalização para uso dos coletes salva-vidas. Mas ainda assim, muita gente corre o risco. Aproveitar a Semana Santa, o feriado da Páscoa e vai curtir com a família lá. Na ponte sobre o Rio Negro, a movimentação esta manhã também foi mais tranquila. Mas de acordo com a Polícia Militar, o fluxo maior deve ocorrer nesta sexta-feira. Quem for pegar a estrada não pode esquecer daqueles cuidados básicos, ter feito uma boa revisão no veículo e estar com a documentação, principalmente do carro em dia. E nesta véspera de feriado, o comércio e os bancos funcionaram normalmente. Mas o movimento foi bem tranquilo, principalmente nas agências ilotéricas. Mesmo sendo véspera de feriado, em grande parte das agências ilotéricas de Manaus, o movimento era tranquilo esta manhã. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, as agências da capital e do interior não devem abrir nesta sexta-feira santa. A maioria das loterias também ficará fechada. No sábado, elas devem funcionar das oito ao meio-dia. E em alguns pontos, o atendimento vai até às cinco horas da tarde. Já as contas com vencimento amanhã poderão ser pagas na próxima segunda, sem cobrança de multa. A Polícia Militar do Amazonas determinou a abertura de inquérito policial para investigar a morte da soldado Deuziane Pinheiro, ocorrida no fim da tarde de ontem dentro do Pelotão Fluvial, em Manaus. Ela foi vítima de arma de fogo. Por meio de nota, o comando da PM informou que a Diretoria de Promoção Social já está prestando assistência à família da policial. Porém, a nota não esclarece se a própria soldado fez o disparo ou se houve um homicídio. Centenas de católicos acompanham nesse momento a missa do Lava Pés, que acontece na Catedral Metropolitana, em Manaus. E quem traz os detalhes é o repórter Israel Ayaser. Nesta quinta-feira santa, a Igreja Católica realiza a missa do Lava Pés. Quem traz todas as informações dessa missa é o padre Charles Cunha. Padre, qual a importância dessa missa para a comunidade católica? Então, para nós cristãos, católicos, a celebração do Lava Pés é um momento no qual Jesus deixa um grande ensinamento para todos nós. O exercício da humildade, o serviço. Feliz é aquele que se coloca a serviço do irmão. E quando nós nos colocamos a serviço, nisto o mundo saberá que somos discípulos de Jesus. A programação continua, né? Amanhã até domingo. Como vai ser a programação da Igreja Católica durante a semana? Então, na quinta-feira santa à noite acontece justamente o início do Tríduo Pascal, com a celebração do Lava Pés. Amanhã teremos uma intensa movimentação aqui na Catedral. Nove horas da manhã, a Via Sacra, saindo aqui da Igreja Catedral, indo até o Santuário de Fátima. E à tarde, a partir das 15 horas, a celebração do Senhor Morto e, em seguida, a processão do Santuário de Fátima até a Catedral. No sábado, a Vigília Pascal, realizada aqui na Catedral, a partir das 19 horas e também em todas as paróquias e áreas missionárias. E o domingo da Ressurreição, celebrações aqui na Catedral, sete e meia da manhã, dez horas e dezoito horas. E mais uma vez, na comunidade mais próxima aí da sua casa. Vamos convidar mais uma vez a todos que estão nos assistindo para vir à celebração especial da Semana Santa? Então, Semana Santa é momento de maior intimidade com Jesus, é momento de nós fortalecermos a nossa fé e a nossa esperança. Por isso, você é convidado a procurar a igreja mais próxima da sua casa e revigorar a sua fé. Muito obrigado, Padre Charles, pelas informações. Israel Ayasser, para o Banho de Cidade. Centenas de católicos participaram na manhã de hoje na Igreja da Matriz, no centro de Manaus, da Missa dos Santos Olhos. A cerimônia marca a bênção dos olhos que são usados ao longo do ano nas celebrações da Igreja Católica. Aproximadamente 2 mil fiéis lotaram a Catedral Metropolitana no centro da cidade na manhã desta quinta-feira. Em quase duas horas de celebração, 150 padres religiosos renovaram os votos sacerdotais. Na abertura, cânticos para marcar o fim da quaresma e o início das comemorações de Páscoa. É nesta cerimônia que os santos olhos são abençoados para que possam ser usados nas igrejas ao longo do ano. É a missa onde são consagrados os olhos que a igreja utiliza nos sacramentos. O olho do batismo, o olho dos enfermos e o olho do crisma. Esta família é do município de Tonantins, interior do Amazonas. Mora em Manaus há pouco tempo. Jesuína conta que sempre teve vontade e que agora aproveitou a oportunidade para assistir pela primeira vez a Missa dos Santos Olhos. A gente busca uma fé para a família. Nós temos um motivo a mais para nos unir, que é o amor de Deus. As atividades da igreja seguem até o domingo com a Missa de Páscoa, que celebra a ressurreição de Jesus Cristo. Celebrar a Páscoa é dizer que Cristo ressuscitou. A morte não tem a última palavra. A vida é mais forte do que a morte. Hoje é o dia mundial de conscientização do autismo. No Brasil não há uma estatística exata, mas dados americanos indicam que hoje uma a cada 50 crianças nascem com a síndrome que afeta o desenvolvimento cognitivo e social da criança. A falta de conhecimento da sociedade e principalmente dos profissionais da área da saúde para o diagnóstico precoce ainda é uma das barreiras a serem vencidas para garantir uma melhor qualidade de vida para as famílias dos autistas. Quem vê Matheus trabalhando no projeto gráfico não imagina que ele é autista. Síndrome só descoberta aos 15 anos, após diversas crises, desistência escolar e muito sofrimento para a família. Aos 23 anos, ele prova que é possível superar não só a deficiência, mas também o preconceito. Está no sétimo semestre do curso de publicidade e trabalhando. O autismo pode ser superado com todo o apoio dos próximos e também com o portador fazendo a sua parte. Para os colegas de trabalho e para a mãe, Matheus é um exemplo de perseverança, de que é possível ser diferente fazendo a diferença. Matheus é cheio de planos, ele é cheio de projetos. Eu vejo o meu filho como um grande profissional no futuro, porque eu sei que ele tem muito potencial. Se Deus me deu ele, é porque ele sabia que eu conseguia. Ele é muito carinhoso, muito. Você vai conhecer o Matheus, ele é muito carinhoso. Dedicado? Dedicado. O autismo é uma síndrome que se manifesta cedo. Algumas características também podem ser observadas pelos pais. O autista geralmente não tem medo do perigo e apresenta dificuldade de relacionamento. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o autismo é uma síndrome que atinge quase 2 milhões de brasileiros. Só aqui na capital, a estimativa é de que haja 20 mil autistas. E a demora no diagnóstico pode trazer sequelas para toda a família. Sálvia também é mãe de autista, o Gabriel, de 11 anos. O diagnóstico só veio com quase 4 anos de idade. Sem conseguir atendimento adequado em Manaus, ela foi obrigada a procurar ajuda médica em São Paulo. E foi justamente pela falta de informação que ela e outras 5 mães criaram o Instituto Agir. Uma ferramenta para suprir a falta de conhecimento. Desde o momento que eu cheguei, se percebia a deficiência dos profissionais. E pior ainda, a deficiência dos pediatras em dar o diagnóstico, que depois de 8 anos ainda continuam engatinhando. No final, a família fica doente, a criança deixa de ser atendida precocemente. Em 2012, o autismo foi reconhecido como deficiência, o que garantiu direitos assegurados na lei orgânica dos municípios. Em Manaus, há 2 anos foi criado o Espaço de Atendimento Multidisciplinar ao Autista Amigo Rui, que hoje beneficia 1.230 crianças em todo o estado. Mas, segundo esta psicóloga que trabalha no local, a falta de parcerias com instituições particulares e com o governo do estado limita o atendimento. O ideal seria que nós téssemos, em cada zona, leste, centro, sul, oeste, tivesse um centro de autismo para atender a esses pais. Vamos conferir agora como vai ficar o tempo neste feriado da Sexta-feira Santa aqui na capital e também alguns municípios do interior. Os detalhes no mapa. Em Eirunepé, a previsão é de tempo encoberto, com possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 24 e 32 graus. Em Boca do Acre, a sexta-feira segue com muitas nuvens e também a chance de pancadas de chuva no decorrer do dia, mínima de 22 e máxima de 33 graus. Mesma previsão para a capital, onde as temperaturas variam entre 24 e 33 graus. Hoje, o Banicidade traz mais uma sugestão para o cardápio da Sexta-feira Santa. E é claro, o ingrediente principal é o peixe. Veja como é simples preparar um tambaqui no azeite. Esta é uma receita muito simples, bem regional e que substitui muito bem o tradicional bacalhau na Semana Santa. É uma colher de chá de alho. A gente vai usar. E uma colher de cafezinho de sal. Bem cheinho. A gente vai usar a nossa bandinha de limão. Misturar bem. Deixa eu usar um pouquinho do nosso azeite aqui. Uma colherzinha de azeite. Costelinha. Ela está sem espinha. Só a parte da costela mesmo que tem espinha. Então vamos... Jogando... Temperinho por dentro. Pela... Deixando bem... Temperado. A farinha de trigo serve para... Para essa camada da pele da... Da nossa costelinha não espocar na hora de pôr na gordura quente. Só esperar agora... Fritar para a gente montar o nosso prato. Pronto agora. Está pronto o nosso peixe. A gente vai usar aqui um... Papel absorvente. Para absorver todo o azeite. Olha, como está bem fritinho. Depois de pronto, você pode escolher os acompanhamentos de sua preferência. Feliz Páscoa a todos e um bom apetite. Agora o futebol. O Princesa dos Solimões foi eliminado da Copa do Brasil. Após derrota por 2 a 1 para o Figueirense. Na noite de ontem. No estádio Orlando Scarpelli. Em Santa Catarina. No jogo de volta da primeira fase do campeonato. No primeiro jogo aqui em Manaus. O Tubarão havia empatado em 2 a 2. Confira os gols da partida de ontem. Em 11 minutos. Veio o primeiro gol do time da casa. O atacante Clayton recebeu na frente. E chutou na saída do goleiro do Princesa. O Figueirense conseguiu segurar o placar. Até o fim do primeiro tempo. Na etapa complementar. O Tubarão entrou mais ligado no jogo. E logo aos 5 minutos. Igualou o placar. Com um gol de falta de Nando. O Princesa precisava de mais um gol. Para se garantir na segunda fase. Mas aos 20 minutos. O Furacão de Santa Catarina desempatou. Com esta bola na trave de Ricardinho. Que sobrou para Derete marcar o segundo gol do Figueirense. Final de jogo. Figueirense 2. Princesa do Solimões. Eliminado da Copa do Brasil. 1. E logo mais. 10 para as 9 da noite. O Nacional estreia na Copa do Brasil. Diante do Bahia. No estádio da Colina. Aqui na capital. Esta é a segunda competição fora do estado. Disputada pelo Leão da Vila. Este ano. Que acabou desclassificado da Copa Verde. Assim como o Princesa do Solimões. E os gols. E os melhores lances da partida de hoje. Você acompanha amanhã. Aqui no Banho de Cidade. Nós vamos mostrar agora uma reportagem especial. Que mostra um pouco da realidade dos militares. Do Comando Militar da Amazônia. Que servem nos pelotões de fronteira. De São Gabriel da Cachoeira. O trabalho exige dedicação também das famílias. Que precisam abrir mão do conforto dos grandes centros. Para apoiar a defesa de uma região estratégica. Além dos desafios. A interação com os indígenas. Também contribui para a manutenção. Da Soberania Nacional. Eles são chamados guerreiros de selva. Selva! Habitam um local inóspito. Longe das grandes metrópoles. Mas perto. Muito perto da natureza. E de seus desafios. São militares do exército brasileiro. A missão aqui. É resguardar as fronteiras do Brasil. E manter a soberania nacional. Em meio a selva amazônica. Brasileiros de todos os cantos do país. Com um único objetivo. Cumprir a missão. O que faz com que a gente tenha uma vida tranquila aqui. A família. Principalmente a família militar. Mas os militares com certeza vão aqui. Executam o trabalho de maneira harmoniosa com a região. Estamos no município de São Gabriel da Cachoeira. Na região conhecida como Cabeça do Cachorro. Aqui o 2º Batalhão de Infantaria de Selva. É responsável por 7 pelotões especiais de fronteira. O entendimento do general sobre os pelotões são os seguintes. São as joias raras aqui da brigada. Então se os pelotões estão bem, a brigada está bem. Então a gente tem que dar todo o apoio. Tanto operacional como administrativo para os pelotões. Para que eles tenham as melhores condições de fazer a vigilância da nossa fronteira. Os pelotões especiais de fronteira do exército tem um papel fundamental. Como força de vigilância estratégica do território brasileiro. Aqui na Amazônia, alguns deles pelo seu isolamento, só é possível chegar de avião. Durante a viagem acompanhamos o capitão Brandão. Ele embarcou com a família com a missão de comandar o 3º Pelotão Especial de Fronteira. Localizado na comunidade São Joaquim. Distante 365 quilômetros de São Gabriel. Já em solo, a primeira impressão. Primeiramente a gente chega um pouco ansioso. Essa realidade que vocês estão vendo aqui. Não é minha primeira vez no Pelotão de Fronteira, mas a gente fica com aquele sentimento de que tem muita coisa a ser feita. Principalmente no que tange ali a segurança da nossa fronteira. Para não deixar que nada de ilícito passe para o interior do Brasil. A nossa chegada desperta olhares desconfiados da vizinhança. São índios das etnias Coripaco e Baniwa. Pelo menos 700 deles vivem na mata, nos arredores do Pelotão do Exército. Para eles, o apoio dos militares é essencial. A convivência daqui do alto santo é muito precária. A gente está tendo muita dificuldade. Tanto na área de saúde, tanto na área de transporte e na área de alimentação também, a gente está tendo muita dificuldade. A missão de cuidar da saúde do Pelotão e dos indígenas passa pelo Tenente Davis, que já vive com a família há dois anos no PEF São Joaquim. E o bom do Exército é isso, que proporciona você trazer sua família para um ambiente de selva, de uma estrutura. Tem uma casa, comida, chega mensalmente pela aeronave da Fábio. Nós estamos tão distantes, apesar de meu marido ser da área da saúde, mas não tem toda a assistência que uma cidade grande pode nos oferecer. Então, em relação a isso, foi bem complicado no início. Mas hoje em dia, eu gosto muito de estar aqui. Gosto muito de viver aqui na fronteira. Me trouxe muita experiência de vida. Aos pés do Pico da Neblina, no 5º Pelotão Especial de Fronteira, a interação dos militares é com os índios da etnia Yanomami, da comunidade Maturacá, a 150 quilômetros de São Gabriel da Cachoeira. A harmonia com os indígenas, que contribuem para a manutenção da soberania nacional na região de fronteira, está estampada no rosto dos militares. E assim como a missão, por aqui os desafios também são compartilhados. A falta de água potável, comunicação e energia elétrica ainda não foram superados. O Exército colabora com a gente quando a gente precisa de alguma coisa. Não estamos necessitando. Histórias de superação e amor à pátria, que se traduzem no sucesso da missão de cuidar do nosso território. A gente aceita da melhor maneira, né? É a vida dele, eu como mulher tenho que acompanhar e encarar essas missões que ele pega com uma boa, né? Poucos colegas meus tiveram a possibilidade, vão ter a possibilidade de vir para uma região tão remota, onde sei quantos quilômetros eu tenho aí de fronteira e só tenho eu de farmacêutica. Eu sou mulher, eu sinto falta de coisas de mulheres, né? Eu sinto falta de um shopping, um salão de beleza. Mas eu amo estar com meu marido, a selva nos une. Que experiência de vida fantástica, né? O Bande Cidade fica por aqui. Você pode rever esta edição pela internet no site band.com.br barra amazonas. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Bande. Uma boa noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.